Muito boa tarde, estamos começando o Radar nesta sexta-feira e com satisfação redobrada, porque entramos em maio, mês no qual o programa comemora seu aniversário. São 22 anos levando pra tua casa muita informação, música e cultura, através do sinal da TVE do Rio Grande do Sul. Pra comemorar esses mais de 20 anos de guerrilha cultural, nós teremos uma programação especial durante todo este mês de maio, que inclusive começou ontem, exatamente no dia 1º de maio, com a exibição de um programa especial gravado com a banda Acústicos e Valvulados. Então fica ligado no Radar, todos os dias que a gente vai te deixando informado sobre essa programação especial. No programa de hoje, há exemplo do que o Radar tem feito nesses seus 22 anos, tu confere muitas dicas do que rola de atividades culturais no final de semana pelo Estado e também o que virou uma bandeira deste programa. Mostrar, divulgar, promover, estimular, fomentar a produção musical independente do Estado. Então, nós temos música ao vivo com a banda Boba Chute, que veio direto de Caxias e bora de som com eles lá. Música Música Eu guardo com a chave, meu ouvido é pra mim É pra mim, tá me incomodar Mas desde quando eu encontro com você Até no sonho da vontade de chorar É pra lavar aquela mágoa que ficou aqui Pra ela nunca voltar Eita, velho, sentimento meu Eita, velho, sentimento Eu tô passando tudo a limpo Cada detalhe que eu me vi Eu tô gastando todo lápis Eu sei que não te esqueço Mas desde quando eu encontro com você Até no sonho da vontade de chorar É pra lavar aquela mágoa que ficou aqui Pra ela nunca voltar Eita, velho, sentimento meu Eita, velho, sentimento Eita, velho, sentimento meu Eita, velho, sentimento meu Eita, velho sentimento Eita, velho sentimento meu Eita, velho sentimento Eita, velho sentimento meu Eita, velho sentimento Como eu falei no começo do programa, em maio, Radar comemora seu aniversário São 22 anos mostrando e incentivando a produção cultural local Principalmente a produção musical independente Nos últimos anos o programa tem também procurado mostrar e divulgar Os festivais que acontecem pelo Estado Espaços onde a nova safra de bandas tem circulado E o público que busca conhecer essa produção se encontram No ano passado nós estivemos em festivais pelo Estado Como o Macondo Circus em Santa Maria E o Morro Estoque em Sapiranga Ambos festivais que além de apresentar novos grupos e bandas no circuito independente Também trouxeram grandes nomes de diferentes estilos musicais Como, por exemplo, o MC do Davi Moraes, o Arnaldo Batista E o Crisium Falando em Crisium, uma das bandas brasileiras que mais excursiona pelo mundo O grupo de brutal death metal de Juiz toca novamente em Porto Alegre Será no Urânio Extreme Festival 2 Juntamente com a Cataclisme e a abertura da Exterminate Os shows acontecem na Stuttgart Music Hall Ali na Avenida Princesa Isabel E a casa abre às 7 da noite Isso tudo no domingo A gente confere agora então um vídeo do Crisium Que nós tiramos de parte da apresentação da banda No Morro Estoque de 2013 Festival que o Radar fez cobertura Ou seja, tu assiste agora a um vídeo exclusivo aqui do Radar Olha aí E a casa abre às 7 da noite a casa abre às 7 da noite o o o o Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Space, New Guys, I'm seeing with my eyes There's so much love around here Space, New Guys, I'm learning to fly Like you, 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 you Space, New Guys, I don't know where you are But if you know the truth, then you'll bring me the truth Tonight, tonight Space, New Guys, I see it with my eyes There's so much love around here Space, New Guys, I'm learning to fly Like you, 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 oh yeah